Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, de mais nada já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E amanhã gente, amanhã a Tenocon, amanhã tá chegando a Tenocon, será que vai vir o Cross Save? Será que vai vir pra celular? Tudo vai ser revelado amanhã, será que a gente vai ficar feliz? Ou vai ser mais um ano de tristeza? Meu Deus, seguinte, chegou o Mr. Baro, o Baro aí pra todo mundo aí, na Terra Tá, então o Baro na Terra, minha continha vai ser a zero, vou poder visitar ele lá, vamos ver o que temos no Baro Lembrando, né gente, quem comprar o Baro, comprar o bilhete lá da Tenocon, né, acho que é 50 reais Tem acesso a tudo que o Baro trouxe, tá, tudo, 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 só que tem que pagar, só que tem que ter Ducati Tem que ter farmado muito Ducati, tá, então vamos dar uma olhadinha aqui Por enquanto, né, não, eu nunca comprei, nunca comprei esse Baro, mas tem uns amigos que compram aí, que falam que é bom Dá mais... Ah, onde é pobre, a gente vai lá farmando, conseguindo as coisinhas também Lembrando, gente, ó, queria te convidar pra live Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho eu vou estar na live, quer ver, ó, deixa eu pegar pra vocês aqui, ó Só o linkzinho, isso aqui é o seguinte, né, estamos jogando o Wayfind também, jogando o Warframe Mas você cola agora, agora, de manhã, e vou estar no Wayfind Mas, a gente vai estar jogando também o Warframe, acho que vai dar errado, hein, tá certo Tá, então só com as nossas livezinhas, das 18 eu tive em 3 horas, eu tô jogando o Warframe Antes disso, nós estamos no Wayfind, deixa eu ver, ó, tá ali o nosso Baro Sempre vem da benção aqui, eita, lá, TennoCon Ixi, olha lá, gente, olha pra quem lá, TennoCon, olha lá, eita, no meio do fogo TennoCon, um dia e 3 horas, hein Amanhã, eu vou estar bem cedo na live Vai ter sorteio, vai ter drop, vamos ver tudo que você tiver aí, tá Qual a nossa livezinha aí, você vai ser muito bem-vindo, tem clã, tem rapaz, tá muvuca, hein Será que nós recebemos esse baro, eu trouxe... Cadê o baro? Ah, puxa, eu perdi o X aqui, falei, ué Tá aqui, ó Seguinte, que... opa, tem uma... Esquisito Eu comprei, mas é esquisito É uma carapuz, um capuz, né, do seu operador Estranho, né, mas tudo bem Que temos aqui, Copacopo Colosivo Confesso que... Cara, eu nunca usei esse mod Não sei aonde daria bem esse mod aí Deixa aqui no comentário Aonde ou como você usa esse mod aqui Porque realmente eu nunca usei nenhuma arma Show? Aí você tem aqui... Ah, esse aqui não vale a pena não Porque, ó, gente, ó Eu tenho 25 desse mod, tá É um mod Copacopo de corte É legal Pra algumas armas Até a Orthos fica bom, hein Mas eu... Não compro não porque é fácil de farmar, tá vendo? Aí sim, esse aqui é legal De escopeta Isso aqui, ó Se você quiser fazer aí uma... Uma fantasma Queimar o Caval do Oro, ó Olha Pode ir pôr na fantasminha Que fica show, viu Tem também... Ah, isso Você não vai deixar passar Flow Todo mundo precisa de um desses, tá, gente Todo mundo Separa tudo Vende itens aí, tá Farma Isso aqui é muito bom, tá Isso aqui, praticamente, você usa aí, ó Em 90% das builds Você vai ver por aí Ou tem um Flowzinho Ou tem um Prime Flow, tá Usa e aproveita Isso é bom Fazia tempo, hein Até que enfim, hein, barulho Trouxe uma coisa que presta, hein, barulho É Aí temos aqui um... Parece que é um... Assim, andando Mas sabe o que é aquele zíper, né Aquele zíper que você põe assim Tá meio gordinho Você levanta o zíper aí É mais ou menos aqui, tá Um zíper estourado aí Pra você pôr nas suas costas Aí temos um kit aqui Isso aqui, parece... Isso aqui, ó Os mais velhos vão lembrar É uma escovinha de pitear cabelo Pra tirar piolho Quem nunca sofreu com os piolhos da van Lá arrancando assim, ó Parece que era escovinha de piolho Rapaz, é escovinha de piolho aí, ó Aí temos uma igna esquimérica Show? Se eu não me engano Se eu não estiver enganado Tem lá no nosso clã, gente Não precisa comprar aqui, não, tá Se eu vencer no Ducati Dá uma olhadinha no clã Antes de vir comprar aqui Que eu acho que no clã tem Isso aqui Tá Aí temos aqui um bônus de crédito Tá Bônus de crédito Confesso que... Tá Tá bom É 40 platina, né Aí isso aqui é legal Olha, tá vendo, ó Pra dar umas corzinhas aí no seu... No seu cavate Show Aí tem, pra quem quer Põe um chifre só Vê o unicórnio aí, ó Chifrão na testa Rapaz, a gaiada ficou forte aqui, hein Tem também aqui um glifo Aqui um monumento ali, ó Seu cubro Uma decoração Aí, eu tô comprando isso aqui, ó Agora Não sei porque eu desempecei A comprar essas cartinhas Vou comprar aqui, ó Fazer coleção Nunca fiz isso, né Então vou começar a comprar O que eu não tenho no... No bar Com esse glifo antigo Né, que são ali, ó Agora, em demos aqui Será que vai virar um boss um dia, meu? Né, tem as duas cabeças Uma briga com a outra, né Quem sabe um dia vira boss isso aí Aí tem a espada dupla Aqui é a skin Que eu acho bonito também Essa skin aqui Show Passou com a espada dupla Aqui é só o Donata, cara Eu não tenho pra essa conta Vou comprar essa porcaria aqui, vai Aí Aí tem uma estátua Ó Ó, a Vérix, né, gente Uma arma Beleza Show de bola Tá, ó Essa é uma estatuazinha Pra você colocar lá, ó Na sua nave, no sudor e tal E aqui, ó É uma arma, tá? Essa arma aqui é boa Essa Vérix Vem a Vérix Prime? Agora me confundiu Será que tem Vérix Prime? Deixa eu ver aqui, ó Deixa eu apertar o T aqui Deixa eu ver se tem Vérix Prime Vérix 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 Não, Vérix 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 É, não tem Prime não Potência mesmo Peraí A gente vai recusar um pouquinho Calma um pouquinho, filho Apertou aqui o botão Pra gente falar Que eu posso você Ah Ixi, rapaz Vamos um pouco aqui Bom, voltando aqui Então o que é interessante, gente Ó Vamos lá Os dois mods ótimos, tá? Esse aqui não precisa pegar Esse aqui eu não tenho dúvida Eu não sei onde usar Beleza? Point Blank e Prime Flow Com certeza você tem que pegar Aqui Mary Que tem no Dojo Do clã Tenho quase certeza Se não tivesse Me corrigir aqui embaixo No vídeo E a arma É, e a arma O resto aqui é de boa, tá? Ah, tem isso aqui também Esse brasão aqui da Lotus Então a arma E os dois Flowzinhos aqui, ó O do Prime Flow E o Prime Point Blank, tá? Que fundamental E as duas armas aqui Mas essa aqui Tenho certeza que tá lá no Dojo Beleza, gente? Então aproveita aí Você tem até domingo Lembrando que amanhã, né? Amanhã vamos estar na live aí Ó, deixa eu comprar aqui, ó Como faz Ducati? Como faz Ducati? Você vem aqui, ó Nessa maquininha aqui Você vai pegar uns itens, né? Prime, ó Deixa eu pôr aqui Vem colocar por venda, tá? Deixa eu vender algumas coisas que valem Com essa... Tudo vale platina, tá, gente? Tudo vale muito a platina Deixa eu ver Alguma coisinha aqui Não vai ser tão... Doze... Ah, um andão Posso vender duas Vender duas do Andão A Grampire é boa Ah... Essa aqui Posso vender uma também A Cariste Posso vender uma Cariste também? Também vou comprar lá Quatrocentos Quatrocentos do Ducati Cogag é boa Hum... Deixa eu ver aqui Umas que eu tenho Nicondi Nicondi Nicondi, não é... Beleza, aqui, ó Tô com seiscentos do Ducati Isso aqui, gente Daria pra vender pro platina Pra outros players, tá? Tudo dá pra vender pro outros players, tá? Mas isso aqui Daria umas platininhas Que eu não sei se daria Uma cinquenta platina Sessenta, talvez, né? Então, o que acontece? Quando você pega esses itens aqui Transforma o Ducati Você deixa Tá, visto que vira Né, Ducati É onde você troca Pros itens aqui, tá? Nosso Baro Eu quero comprar Esse conta do Nato aqui Só porque eu não tenho, rapaz Tipo, sabe esse aqui? Não sei Não vou nem usar Mas eu vou comprar aqui Beleza, ó Troquei pro Ducati Troquei pro Ducati Troquei com o Baro aqui Tá, então, beleza, gente Então aproveita aí Nosso Baro trouxe uma coisinha bacaninha Amanhã tem Terno Con O que esperar da Terno Con amanhã, hein? Então, lembrando Tem uns horários Pra você assistir na live, tá, gente? Tem uns horários aí Eu vou deixar aqui o vídeo No finalzinho aí Que eu falei um pouquinho Sobre os drops da Twitch, né? Então a gente vai ter A Gara Prime Vai ter um rifle novo aí Show de bola E vai ter um Um kit do operador aí Uma skin pro operador Tá? E vamos ver o que vai vir de bom Amanhã vamos ver O que o Airframe Vai trazer pra gente aí Beleza? Então se você quer Colar aqui na nossa livezinha Agora descer umas 11 e pouquinho Vou postar o vídeo Mas acho que vou almoçar E meio dia já ligo a live Vou estar jogando um pouquinho De Wayfinder Esse jogo é bom Né? Parou as filas E faço um vídeo Sobre o Wayfinder também E acho que hoje mesmo Eu faço um videozinho bom Pra falar sobre ele Você falou? Deixa o link no vídeo Espero você nas livezinhas Hoje e amanhã Amanhã é dia Então vou pegar a cerveja E assistir Até não Compa ver qual vai ser O futuro do Airframe Beleza? Até mais Deixa o link no vídeo Valeu, tchau 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 Tchau